Não ignore os sinais. Existem sinais que Deus manda para você, para se comunicar com você. Deus manda sinais de várias formas, através de várias pessoas, várias circunstâncias. São sinais de alertas que você não pode ignorar. E hoje eu vou estar a te falar sobre cinco sinais que você não pode ignorar de maneira alguma, que Deus está a tentar comunicar com você para te livrar de alguma coisa. Então fica ligado aí, se você gostou desse tema, não se esqueça, subscreva o canal para não perder aqui nenhuma like quando eu estiver aqui presente para ministrar a tua vida. Dá o seu like, também muito importante para você, para o YouTube entender que você gostou do tema e poder recomendar também para outras pessoas e até mesmo para você, porque não basta subscrever o canal, ativar o sino, mas também a tua interação com o canal, o seu like, o seu comentário é muito importante aqui para que você possa ajudar, então, aqui o nosso canal e para você ser recomendado para mais vídeos aqui. Amém? Deus abençoe a sua presença aqui, no nome de Jesus. Me diga qual é a cidade que você fala, de onde é que você fala, de onde é que você nos assiste. Eu vou começar por falar com você sobre sinais. O que são sinais? São avisos de algo que está por vir. Também pode ser a autenticação de alguma coisa. Mas a vertente que eu quero falar sobre sinais hoje é sobre a indicação de algo que Deus quer fazer para você. Imagina você, temos aqui os sinais de trânsito, por exemplo. Para que servem os sinais de trânsito? Temos o vermelho, temos o verde, temos o laranja. Não é assim? Os sinais de trânsito. Nos semáforos nós vemos isso. Quando você está dirigindo, você está aí para a estrada e tem um semáforo, tem o sinal vermelho, significa que você tem que parar porque tem um perigo. Você pode morrer se você avançar. O laranja significa que você deve ter bastante atenção. Seria melhor parar, porque existe perigo extremo se você avançar. Muito pouco tempo de ação. E o verde é um sinal de que você pode avançar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler aqui uns versículos muito importantes. Há sinais que você não pode ignorar, porque se você avançar o sinal vermelho, você pode morrer. Então, escuta muito bem. Eu estou a falar aqui sobre sinais de Deus a tentar se comunicar com você. Alertando a sua vida para que a sua vida não seja destruída. Ou algo que Deus quer te prevenir, que está para acontecer para você. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui. Mateus capítulo 2. Abra aí, escreva aí nos comentários, se você não está a ouvir bem. Mateus 2, verso 1 até o 5. Mateus 2, 1 até o 5. Diz assim, presta atenção. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo de Herodes, do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, não é este aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito. Então, aqui está a falar sobre um sinal que guiou os magos do Oriente. Na verdade, aquele sinal era a voz de Deus para os magos encontrarem Cristo. Eles não ouviram uma voz audível. Presta atenção. Eles não ouviram uma voz audível. Ninguém falou para eles, ninguém profetizou para eles ou disse alguma coisa. Mas eles viram um sinal. Um sinal. E esse sinal lhes guiou até onde Deus queria que eles fossem. Interessante, não é? Você não precisa ser profeta para você ouvir a voz de Deus. Hoje, depois dessa mensagem, você vai começar a identificar a voz de Deus nos sinais na tua vida. Que forte! Só quero ler mais uma passagem aqui com você. Anota aí, por favor, o livro de Mateus. Ainda estamos em Mateus, capítulo 16, versículo 2. Mateus 2 até o 4. Mateus 16, desculpa. Mateus 16, 12 a 4. Escreva nos comentários. Mateus 16, 2 a 4. Fala o seguinte. Presta atenção. Mas ele respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, os sinais do céu, e não conheceis os sinais deste tempo? Os sinais dos tempos? Olha só que forte. Meu Deus. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, eu quero falar com você sobre vários sinais, muito rápido essa mensagem aqui. O primeiro sinal que você não pode ignorar na sua vida é o vazio da sua alma. O vazio na tua alma. Você se sente incompleta. Você se sente que está a faltar alguma coisa na tua vida. você se sente como se estivesse à procura de algo. Você está entendendo? O vazio na alma. Escreva aqui. Vazio na alma. Então, quando você se sente se sente esse vazio na alma, esse sinal indica que você precisa de algo e que Deus está a falar com você que você tem que procurar isso. Você sabe que tem que procurar alguma coisa, mas você não encontra. Talvez você pense que falta dinheiro, mas também quando tens muito dinheiro, não preenche esse vazio que você tem na alma. Talvez você pense que se eu tivesse um casamento ou um homem ou uma mulher, mas também não preenche esse vazio na tua alma. Talvez você pense que não, eu tenho que mudar de cidade, tenho que mudar de país, eu tenho que estar em outro lugar. Também não preenche esse vazio na tua alma. Parece que cada alcance que você tem, cada propósito, cada objetivo que você faz para melhorar a sua felicidade, para preencher esse vazio, aumenta mais o vazio na tua alma. Eu quero dizer para você que foi o próprio Deus, o Deus do céu, que colocou o vazio na tua alma. Por que Deus colocou esse vazio? Esse vazio não pode ser preenchido por dinheiro, por mulheres, por homens, por carros, por bens, por cidade. Até mesmo se você estivesse no paraíso, você não ia preencher esse vazio. Esse vazio só pode ser preenchido com o próprio Deus. Isso é uma marca de Deus que Ele deixou na sua alma. Amém? Então, profeta, como é que eu faço para preencher esse vazio? Você já ouviu falar do novo nascimento? Você já ouviu falar de nascer de novo no Espírito? Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar de ser gerado no Espírito? Eu não estou a falar de religião, meus amados irmãos. Eu estou a falar sobre um encontro que vai gerar uma nova criatura em você e vai preencher esse vazio. se você é religioso, se você é religioso e não preencheu esse vazio, significa que você ainda não teve esse encontro com Deus. Você ainda não foi gerada no Espírito ou gerado no Espírito. Então, você precisa de ter esse encontro com Cristo. Como é que isso acontece? Quando você abre o seu coração sinceramente e crê na morte e na ressurreição de Jesus e você convida de verdade, não é só de palavras, não é só um ritual de repetições de palavras, mas é mesmo você convidar inteiramente, porque a sua alma vai estar no desespero, no seu climax. Mas você convida o Senhor nesse desespero e diz assim, Senhor, eu creio na tua morte, na tua ressurreição, eu preciso nascer de novo, eu preciso de ti na minha vida, eu preciso de ter o meu coração. Quando isso for genuíno, sabe o que vai acontecer? O vazio da tua alma vai ser preenchido. Você vai olhar para as coisas, você vai ver que tudo está lindo, tudo está bonito, você vai ver as árvores mais verdes, as folhas mais verdes, o céu mais azul, você vai ver que as pessoas, você vai amar todo mundo, você não vai ver erro em ninguém, você não vai ver erro nos pastores, erro nas ovelhas, erro nas pessoas, você vai amar todo mundo, você vai acreditar na mudança de todo mundo. Sabia disso? Isso é sinal de que você nasceu genuinamente. Então não ignore esse vazio na tua alma, Deus está falando com você, você precisa preencher esse vazio com Deus, com o Espírito de Deus, com Jesus. A prioridade da tua vida, minha filha, você está a sofrer muito tanto, porque você está à procura de coisas que não têm valor eterno. Vamos para o segundo sinal, o segundo sinal que você não pode ignorar na sua vida. São sonhos. Escreva aqui sonhos. Sonhos de alertas. O livro de Jó, eu falo muito sobre sonhos aqui, o livro de Jó, ele nos mostra que Deus fala por sonhos. Uma e outra vez, quando nós estamos deitados na cama, dormir profundamente, Deus abre a nossa visão, sela a sua revelação, para nos livrar da cova, para nos livrar do orgulho, para nos livrar da morte. Agora preste atenção, meu amado irmão, existem sonhos que são alertas de Deus, são sinais de Deus. Deus está falando com você e você não quer ouvir. Você está entendendo? Então, alguns sonhos são alertas de Deus na tua vida. Deus falando com você, mas você não quer ouvir. A Bíblia diz, uma vez ele fala e duas vezes ele fala. Mas ninguém atenta para isso. Significa que você deve prestar bastante atenção nos teus sonhos. Porque por sonhos, Deus fala com você. É claro que nem todos os sonhos são sonhos de Deus. Alguns são de Deus, outros são do diabo, outros são de ti mesmo. Você tem que aprender como filtrar esses sonhos. E se você quiser aprender mais sobre sonhos, assista a nossa playlist completa série Sonhos, que eu tenho aqui no canal. Vai abençoar a sua vida. Amém? Mas só para te dizer que Deus envia alertas, sinais no sonho. Antes de você morrer, Deus vai te enviar um sinal no sonho. Um alerta. Se você estiver para morrer de acidente, ou de assassinato, Deus vai enviar um sonho para você. Ok? Deus vai enviar um sonho. Vai te avisar no sonho. E se você prestar atenção no sinal, você pode ser livre da morte. Antes de você ser enganado, apunhalada pelas costas, Deus vai te dar um sonho. Pode ser que você não se lembre dos sonhos porque você não dá atenção aos sonhos. Então assista a playlist toda. Deus vai abençoar a sua vida. Vamos para o terceiro. sinal que você não pode ignorar. Terceiro sinal. Escreva aqui. Várias pessoas de Deus falando a mesma coisa, falando o mesmo recado, falando a mesma coisa. Imagina só você estar aqui ou você está na tua cidade, um pastor fala algo para você, uma irmã fala algo com você que ela sentiu da parte de Deus. E ela te fala algo. Você muda de cidade, vai em uma outra cidade, talvez visite uma outra igreja ou encontra-se com uma irmã, outra irmã. Ela também fala a mesma coisa sem se conhecer. Imagina só. depois alguém, outra pessoa te fala a mesma coisa. Lembrando para você quando Deus fala, Deus fala várias vezes. Uma, duas, três. Então Deus pode enviar sinais através de pessoas que não se conhecem, nem sabem o que está a passar na tua vida, mas elas podem alertar você. Deus fala por pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Profeta, o que é que eu tenho que fazer? Claro, que nem todos os alertas que vêm das pessoas é Deus falando. Mas, se as coisas estão a coincidir e Deus também já falou contigo no sonho e Deus também já falou contigo por meio de algum sinal que Ele te deu no sonho, então você deve prestar atenção nisso. Você deve olhar para a palavra de Deus e peneirar isso à luz da palavra. Eu vou passar para você primeira atenção no licentes, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 18, 19. Leia isso, vai ser bom para você. Então, não ignore as profecias, as pessoas que falam contigo, analisa tudo à luz da palavra de Deus, retenha o que é bom e afasta-se de toda a aparência do mal. Amém? Lúcio está a dizer já aconteceu comigo isso, profeta. Várias pessoas falando a mesma coisa. Escreva aqui nos comentários se você já teve alguma experiência dessa. Várias pessoas falando a mesma coisa para ti. Escreva aqui nos comentários. Escreva nos comentários, por favor. Irmã Natália Amorim está a dizer esta noite estava tendo visões de homens de branco no deserto. Preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Homens de branco no deserto. Sabe o que significa? Deus está a dizer assim para ti que você está a passar um deserto mas que ele tem enviado mensageiros. Homens de branco são anjos, são mensageiros. Pode não ser um anjo espiritual mas pessoas que foram enviadas para te ministrar, para te alertar. Então presta bastante atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar. Ainda não acabei aqui de entregar os sinais. estamos no terceiro vamos para o quarto sinal. Essa aqui é muitíssimo importante. Muito importante. Eu vou usar vários termos para dizer a mesma coisa mas é a mesma coisa. pré-sentimento. Escreve aqui nos comentários. Pré-sentimento. Lembrando para você que essa palavra pré-sentimento é a junção de duas palavras. Pré- significa antes. É como se fosse eu estou a sentir algo que ainda não aconteceu. por exemplo você pode se morrer alguém na tua família como é que você vai se sentir? Muito mal, né? Mas se alguém não morreu não aconteceu nada você não se sente dessa forma. Normalmente é assim. Agora imagina você não tem razão para sentir dessa forma mas você está a sentir-se como se alguém tivesse morrido. Isso chama-se pré-sentimento. inquietação na sua alma no seu espírito falta de paz quando você está a ir em direção para fazer alguma coisa e você sente falta de paz presta atenção são alertas. Eu vou te dar só um exemplo você ouviu o que aconteceu no World Trade Center nos Estados Unidos às torres gêmeas que caíram, né? Você ouviu? Então ouvimos vários relatos de pessoas crentes que haveriam de ir trabalhar naquela altura mas que elas sentiram um pressentimento sentiram-se mal e não conseguiam sair. Em vários desastres isso acontece. Elas sentiam-se mal outros tiveram desenteria tiveram até passaram mal. Olha só há pessoas que falam mal de Deus sem saber que Deus está lhes livrando do mal. Existem pessoas que perderam um avião e o avião caiu e eles ai Deus por que me fizeste perder esse avião? Afinal Deus livrou-lhe da morte. Então presta bastante atenção a esses sinais que são muitíssimos mas muitíssimo importantes para a sua vida. Será que alguém está a ser abençoado aqui? Alguém aqui tem tido essas experiências de pressentimentos e essas coisas vêm a acontecer? Irmã Berenice está a dizer eu sinto muito pressentimento e acaba acontecendo. Giviana está a dizer que várias pessoas falaram comigo a mesma coisa. Você está entendendo? Está a ser bênção para você? outras pessoas estão a dizer fico angustiada quando está para acontecer alguma coisa. É Deus falando contigo. Eu falo eu dou o nome a isso não se esqueça de dar o seu like por favor nós estamos aqui mil e trezentas pessoas mil e duzentas deram like faltam cerca de duzentas pessoas dá o seu like agora partilha com alguém que isso é muito importante muita gente a dizer meu Deus profeta já tive aconteceu isso comigo tive sonhos de alertas tive pressentimentos muitos Deus fala assim com você só que você não entende tá a Bíblia diz assim cede a paz de Cristo o árbitro em vosso coração e cede agradecidos árbitro alguém me dá um sinônimo de árbitro aí por favor dá um sinônimo de árbitro o que significa árbitro escreva aí para me ajudar o que significa árbitro árbitro significa aquilo que comanda que direciona vai para frente para fica no meio avança não faça nada não é assim a Bíblia está dizendo assim seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração eu vou dar também para ti o livro de Romanos capítulo 8 leia a partir do 11 até 16 a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus quer dizer que existe um testemunho interior de um alerta há sinais eu já tive acidente já fui atropelado eu conto esse testemunho já fui atropelado na estrada por ignorar o sinal do Espírito Deus falou comigo de acho que foi duas formas falou comigo através do testemunho anterior pressentimento que havia de acontecer algo de errado e Deus falou comigo através de sonho no sonho eu vi um crocodilo na estrada me persegui e Deus me disse para não sair mas eu fui teimoso eu saí só que Deus foi misericordioso claro e acabei sendo atropelado na estrada subi no ar virei duas vezes quando caí bati no campão do carro fui cuspido não morri foi a misericórdia de Deus porque Deus tinha um projeto para eu estar aqui a ministrar para você mas veja só Deus falou comigo por dois sinais sonhos e testemunho interior que é o pressentimento entendeu você está entendendo muito importante quando você não está a sentir paz em alguma coisa não avança eu não estou a falar de paz carnal estou a falar de paz no espírito que não há razão para você ter essa paz ou para não ter essa paz mas você está sentindo não saia pode ser perigo de morte e seu sinal vermelho acendeu o sinal vermelho não avança não avança pode morrer é verdade pode morrer aleluia quarto para você se você quer saber mais sobre esse assunto aqui eu vou dar para você tem uma playlist aqui como ouvir a voz de Deus assista a toda essa playlist você vai aprender e a outra é dons de Deus a playlist dons de Deus escola de profetas assista que eu falarei tudo direitinho sobre isso amém o último ponto que eu quero falar aqui o último sinal que você não pode ignorar são alertas muita gente pergunta profeta eu vejo números repetidos será que você já viu números repetidos em algum lugar quem já viu será que Deus pode falar através disso de números será que Deus pode falar através de números será quem que já viu as pessoas dizem eu vi 5-5 eu vi o número 7 eu sonhei com o número 1 eu sonhei com o número 2 eu sonhei com o número 3 ora bem o número tem significado né na Bíblia os números são proféticos o número 3 ele significa unidade trindade você está entendendo o número 7 significa perfeição nós temos o número da graça do favor de Deus então os números têm significado Deus pode falar com você através dos números mas na verdade quando Deus te revela um número essa não é a informação é só um alerta por exemplo você vê o número 7 você viu 777 foste para a rua no ônibus ou no metro no autocarro seja o que for viste o mesmo número 777 viste no relógio também 777 no outro dia novamente 777 isso quando você começa a ver números repetidos Deus está tentando chamar a tua atenção ele não tem um significado em si mesmo porque cada pessoa é cada pessoa mas para todos significa uma atenção você deve prestar atenção aos sinais deves andar vigilante Deus está a dizer para você vigia procura o significado dos números você na internet pode buscar os números significados dos números bíblicos você vai ter esse significado e veja o que significa esses números mas quando você está a ver isso significa que você deve orar para Deus te dar orientação você deve vigiar para Deus te dar orientação Deus pode falar sim senhora através de números Deus pode falar através de números amém olha aí número 3 trindade de Deus unidade número 7 perfeição ok uma irmã está a dizer assim profeta eu sempre vejo o número 23 3 3 vejo o número 14 14 vejo o número 22 22 são alertas Deus olha só se você tomar esse o significado desses números todos nós temos aqui unidade a trindade nós temos aqui o número 1 significa também que você vai chegar em primeiro nós temos o número 2 você está a entender tudo isso tem algum significado Deus pode falar através de números esse é o recado que eu queria passar para você hoje eu agora vou fazer uma oração muito forte para você se você estiver a viver um desses sinais Deus está te alertando de alguma coisa você deve vigiar e deve orar orar e vigiar para que não te aconteça algo de mal na sua vida amém escreva agora o seu pedido de oração aqui não esquecendo de dar o seu like subscrever essa é a primeira vez ativar o sino para não perder nenhuma live eu quero dizer para você que eu vou fazer um jejum de sete dias é um jejum muito forte com muitos testemunhos o último foi muito forte e esse jejum é bom para você jejuar relacionamentos milagres que você precisa nas finanças milagres na sua vida espiritual no seu ministério todas as áreas vou fazer sete dias de jejum com três sessões por dia de oração será às oito da manhã horário do Brasil doze horas horário de Portugal será também dezesseis horas horário de Portugal doze horas horário do Brasil e vinte horas horário de Portugal dezesseis horas horário do Brasil mas eu só vou começar a semana que vem tá vou fazer esse jejum muito forte mas quero já preparar para você se programar eu vou dar as orientações quando eu fizer o jejum no Instagram vai lá manda uma mensagem para mim eu vou respondendo sempre se ainda não respondi a sua continua a insistir amém Instagram Profeta Tony Calado Facebook página Profeta Tony Calado Renato Monteiro Paz Profeta preciso de uma direção na área empresarial estou querendo abrir outra loja mas estou em dúvida se abro em minha cidade ou em outra cidade que tenho em vista estou sofrendo de ansiedade Renato fala comigo no Instagram tá bom eu vou vou te dar algumas direções pessoais no Instagram fala comigo assim que terminar a live eu vou ir lá ver e vou responder tá mas vai nos comentários da última postagem escreve lá Profeta pediste para eu falar contigo aqui eu tenho uma mensagem e eu vou ir falar contigo tá me faça lembrar disso Deus abençoe sua vida beijo no seu coração ore por mim se é a primeira vez subscreva o canal ativa o sino amanhã estou aqui 8 horas do Brasil 12 horas de Angola e vou estar também às 13 horas do Brasil 17 horas de Angola para trazer uma palavra para você ore por mim até já